Oportunidade de carreira no setor industrial em destaque. Hoje vamos mostrar como foi o evento do Mundo Senai que mobilizou estudantes cheios de criatividade e conhecimento. O Ponto.org está começando. O Senai, entidade da Fiesc, abriu as portas das suas unidades à comunidade e à indústria em evento que destaca a educação profissional e as oportunidades de carreira no setor industrial. Após dois anos de pandemia, o Mundo Senai voltou a ocorrer presencialmente. O protagonista do evento é o estudante. A programação inclui degustação de cursos técnicos, mostra de projetos, visitas guiadas e ações culturais. A gente tem o foco dirigido com esse evento, as capacidades que aqui se desenvolvem. O que nós chamamos de competências, sejam elas técnicas ou profissionais, sócio-emocionais. E nós mostramos de uma maneira aplicada. Os estudantes fazem durante um semestre, um ano, projetos aplicativos. Nós chamamos de situações de aprendizagem, onde todo aquele conhecimento, as habilidades envolvidas se materializam em projetos. Esses projetos são bastante voltados para as questões de temas importantes para a sociedade, como questões de inclusão, questões ambientais, questões de sustentabilidade. O propósito é trazer a tecnologia para a sala de aula, os inúmeros e múltiplos recursos que nós temos, para que essas competências façam uso da tecnologia e convertam isso em projetos para que se mostre que é possível, mesmo num estágio de aprendizado ainda bem jovens, mas trabalho em equipe, com apoio de docentes, equipe pedagógica, fazer trabalhos expressivos que mostram para a sociedade como é que as coisas funcionam. Os experimentos criados são para atender as demandas das indústrias que envolvem temas como sustentabilidade. Nós temos alguns projetos que são demandas que vêm da indústria diretamente para nós, onde os alunos têm que desenvolver soluções para essas demandas e duas dessas soluções nós estamos apresentando aqui hoje, que um envolve um projeto de sustentabilidade e outro envolve o desenvolvimento de um equipamento. Um dos projetos, que é o desenvolvimento dos jogos, são jogos que foram feitos com conteúdo de toda a disciplina durante o curso, onde os alunos tiveram que criar jogos que interagissem melhor com as explicações das matérias. O outro projeto, que é o Plástico na Prática, são experimentos que os alunos desenvolveram, onde eles explicam o que pode acontecer com determinado tipo de plástico. A gente tem dois tipos, um que é um plástico biodegradável e outro que é um convencional, onde eles explicam o que pode acontecer e o que pode ser feito no nosso dia a dia com esses materiais. Hoje eu vou apresentar aqui uma reação química que tem como base alguns conceitos que a gente aprendeu em sala de aula. Para esse experimento, a gente vai utilizar o isopor, que é polistireno, e a gente vai usar acetona pura também. O isopor, quando ele entrar em contato com a acetona, ele vai começar a virar uma espécie de uma pasta, porque na composição do isopor possui oxigênio e quando o isopor entra em contato com a acetona, a acetona serve como um solvente e ela vai quebrar as moléculas do polistireno e vai sobrar só uma espécie de uma pasta. Aqui é possível ver que tem algumas bolhas que é o oxigênio evaporando e vai sobrar só o polistireno, que é como se fosse uma pasta. Nesta experiência, os alunos desenvolveram um sensor de chuva para janelas, perfeito para quem sai de casa e esquece de fechá-las. A gente pensou para quando, por exemplo, alguém sai de casa, deixa a janela aberta porque está um sol, só que logo depois começa a chover e molha a casa inteira. Também é o contrário, às vezes você saiu e estava chovendo, fechou a janela, daí abriu um sol e perde um dia de arejar a casa. Daí a gente automatizou isso com um sensor de chuva. Quando a gente molha o sensor, ele manda mensagem para o Arduino, que envia para o motor e ele aciona o mecanismo e faz a janela fechar. A mesma coisa é o contrário, quando seca o sensor, ele envia uma outra mensagem dizendo que está seco e abre a janela de novo para, por exemplo, arejar o ambiente. Eu boto aqui como se fosse uma chuva, e pingo no sensor e daí ele fecha a janela. E quando seco, simulando o sol evaporando a água, ele abre a janela. Para o nosso grupo é muito gratificante, né, ter participado desde o início do planejamento, daí colocar para o computador e agora ver ele realmente funcionando na vida real é muito gratificante, muito incrível. Tanto para o pessoal do ensino médio como o STEAM, utilizou a parte de robótica, né, então eles aprenderam a utilizar o Arduino, os sensores, e o aluno que é do integrado com o desenvolvimento de sistemas utilizou programação. Então a gente conseguiu utilizar programação da parte técnica e a robótica, né, que eles aprenderiam no STEAM. Então ajudou a aprender o pessoal de desenvolvimento de sistemas, aprender um pouquinho mais de robótica e o pessoal do STEAM dá uma olhadinha na programação. O estímulo ao empreendedorismo também está presente. Alunos montaram uma mini-empresa com conceitos e prática que os preparam para o mercado de trabalho. Isso é uma empresa completa, então a gente tem todos os setores, é uma turma do STEAM, da Escola S, e essa turma, ela foi dividida em diversos setores como uma empresa mesmo. Então a gente tem o marketing, tem o financeiro, tem a cozinha, né, na verdade é uma solução que eles criaram a partir de uma metodologia, eles mesmos que trouxeram a ideia para uma solução local, que é trazer alimentação para os estudantes que ficam durante o dia no SENAI. Inclusive a gente pretende ao longo do tempo alavancar essas ideias, né, trazer mais soluções inteligentes como alimentação saudável, trazer também uma proposta de embalagens sustentáveis. Então o projeto tem várias variações futuras bem interessantes. No SENAI em São José, estudantes também apresentaram o robô chamado Tatu Bola, projetado para ajudar no reflorestamento da floresta amazônica. Além de possuir câmeras de monitoramento e chips de rastreamento, o robô usa placas solares como fonte de bateria. Sua função é depositar sementes nos lugares mais desmatados. O Mundo SENAI é um dos eventos da instituição que conecta o mundo do trabalho à sala de aula. Luciano, uma grande oportunidade, uma grande visibilidade para tantos talentos, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo, Maria. De fato, é um momento onde a gente traz e abre as nossas portas para que toda a comunidade, os familiares e principalmente as indústrias conheçam os projetos que são desenvolvidos pelos nossos alunos e docentes durante todo o ano. Então, é aquele momento onde a gente exercita e põe na prática várias das competências que a gente desenvolve em sala de aula. Principalmente aquelas vinculadas às competências socioemocionais, né? Onde os alunos precisam aprender a trabalhar em equipe, precisam aprender a liderar e ser liderados, precisam se colocar numa apresentação, precisam fazer os pitches de apresentação. Então, esse resumo e toda essa lógica é um momento onde eles se colocam como talentos e que muito fortemente essas empresas que tanto falam hoje, né? Da falta de mão de obra qualificada, então pode conhecer aqui talentos que estão sendo desenvolvidos com essa pegada da conexão forte com o mundo do trabalho. Isso que você falou, né? Eu acho interessante essa questão do comportamento no mundo do trabalho. É oportunidade de eles colocarem em prática comportamentos que são tão valorizados. Não adianta hoje contratar só por técnica, por currículo, né? Isso aí já é uma visão ultrapassada. Exatamente. Essa é uma máxima que a gente vem falando ao longo do tempo de que se contrata muito por questões técnicas e que a maioria dos desligamentos se dão por questões comportamentais. Então, desenvolver essas habilidades, essas competências socioemocionais vinculadas à inteligência emocional e, como disse, vinculadas ao trabalho em equipe, liderança, são de extrema importância no mundo do trabalho. O que foi mostrado nessa grande vitrine, muitas questões que estão sendo resolvidas ali, muitos protótipos, são demandas criadas pelas próprias empresas, né? Fala um pouquinho de como é que essa relação acontece. Excelente, Maria. De fato, a gente, ao longo do tempo, e a nossa metodologia preconiza muito isso, de trazer problemas reais da indústria para dentro da sala de aula, para que esses alunos conectem conceitos vistos na sala de aula com aquilo que são dores latentes da indústria. Então, esse é um momento muito bacana e a gente tem outros mecanismos onde a indústria está muito presente, né? Os Grand Prix de inovação, onde os nossos alunos e docentes desenvolvem projetos em cima de problemas reais dessas indústrias e a gente trazendo a indústria para dentro da sala de aula, trazendo essas dores para que aqueles conceitos sejam desenvolvidos, de fato, com questões que resolvem problemas reais do dia a dia. Pode dar um exemplo, assim, de alguma que você lembra mais, de algum problema que foi apresentado, uma solução? Tem questões que nos chamaram bastante a atenção, Maria, vinculadas à questão da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela aparece em vários dos nossos itinerários formativos, mas invariavelmente nos projetos que os alunos apresentaram, a sustentabilidade estava lá. Então, questões de resíduos de papel, sobras grandes de papel que eles reaproveitaram, questões de sobras de tecido que eles aproveitaram para transformar em embalagem dos sabonetes que foram desenvolvidos também por eles. Então, o olhar da sustentabilidade, que é uma demanda latente da nossa indústria hoje, seja na eficiência do uso dos seus insumos, mas principalmente no tratamento dos resíduos, apareceram em vários dos nossos projetos. Teve um, em específico, onde foi utilizado a casca do pinhão, que geralmente é jogado no lixo, como insumo para transformar um plástico biodegradável e que ainda tinha características vinculadas à questão térmica, que tem um isolamento térmico. Então, um aprendizado que eles acabaram desenvolvendo com uma casca do pinhão, que geralmente é jogada no lixo. Olha só, quanta criatividade, né? E que geralmente pode parecer, ah, isso não vai dar certo, mas eles são muito persistentes, assim, é uma turma, logicamente, também incentivados por vocês, pelos professores, eles vão à luta e vão fazendo, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E a questão do erro, que faz parte do aprendizado, isso é muito importante. Isso que você traz, Maria, é de fato, nesse projeto mesmo do pinhão, isso aconteceu em alguns momentos, que a textura que eles queriam para o plástico não ficou mais adequada. E após ter trabalhado mais, eu falei, para uma outra finalidade com essa textura que foi gerada. Então, o erro acaba sendo uma alavanca para uma nova solução, para uma nova aplicação daquilo que estão desenvolvendo. Então, é muito bonito de ver, é rico de ver como os nossos alunos se colocaram muito bem. Nosso presidente esteve aqui visitando, vários empresários, prefeito Orvino, secretário de desenvolvimento econômico de vários municípios. Então, ver eles fazendo essas apresentações com tanta propriedade e com uma tenridade, estamos falando de 14, 15 anos, é muito bom de ver e nosso entendimento é que a nossa metodologia de fato está acontecendo na prática. Então, a gente fica muito orgulhoso do resultado. E imagino para esses jovens, como você falou, 14, 15 anos, numa época que muitos nem sabem o que vão fazer, como é que vai ser o futuro profissional, que baita oportunidade para eles também terem vez, terem voz. Isso é muito importante. Enorme, enorme. Está dentro dessa visão do socioemocional e eles se colocarem, eles se ousarem esse desafio, se posicionarem fortemente, aplicando os conceitos de envolvidos no estado de aula. A gente vê, assim, uma evolução e isso nos deixa muito orgulhosos de ver o resultado. Foi o primeiro evento, o Mundo Senai, depois da pandemia. Tiveram que se reinventar também. Como é que é a sua avaliação? Perfeito. A gente estava ansioso por esse momento. É a 14ª edição desse evento. O Senai é o maior conglomerado de educação profissional da América Latina. Então, todas as nossas unidades do país inteiro estiveram nesses dois dias com as portas abertas. E é muito rico isso para nós. E ver esse movimento. A gente teve aqui, foram na minha região aqui, Florianópolis, Tijucas, Biguaçu, entrou junto com Tijucas e Palhoça. Foram quatro unidades. A gente teve 130 e poucos projetos sendo desenvolvidos. Em 1995, alunos envolvidos e uma dezena de docentes também participando desse processo. Então, um movimento muito bacana e que a gente estava ansioso por retomar depois da pandemia. Luciano, qual o retorno em linhas gerais por parte da indústria? Como é que foi assim que chegou para vocês? A gente percebe do empresário muito essa satisfação em ver os jovens com posturas tão firmes e com conhecimentos tão condensados, tão arraigados. Eu lembro de um empresário comentando de um dos projetos que era de empreendedorismo jovem, onde eles desenvolveram um sabonete e daí fizeram a costura de toda com sobras de tecidos para fazer a embalagem. E a forma como eles colocavam a questão financeira do desenvolvimento daqueles produtos, a questão de ter mensuração desses custos e quanto que isso impactaria num determinado valor de venda para ver o lucro. E você vê eles falando com propriedade, chamou a atenção do empresário que falou, que bacana, não é uma coisa que a gente vê rotineiramente. Começaram bem então. Começaram muito bem. Tá bom, quero agradecer muito a entrevista. Sucesso aí para vocês. Obrigada. Obrigado a você, Maria. Conte sempre conosco. O programa.org fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Obrigada pela audiência. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho